Midnight é uma versão da General Motors, muito bem sucedida em picapes e utilitários esportivos. Mas é a primeira vez que ela se utiliza desse conceito, aplica essa ideia num sedã, o Onix Plus. Então está aqui o Onix Plus Midnight. Tem máscaras negras, escurecidas, as rodas são pintadas de preto, diferenciais no interior do carro e para completar o conjunto Black Tie, até a gravatinha borboleta também está em preto. Externamente, além desses diferenciais que o Boris falou, o Onix Plus Midnight traz a grade tipo colmeia e todos os detalhes escurecidos, inclusive os emblemas com o nome do carro. A Chevrolet ainda destaca que o preto que recobre o Onix Plus Midnight tem partículas extra finas, metálicas, que realçam o brilho. Ele recebe também uma camada extra de verniz para destacar as formas do sedã. A GM estende esse conceito todo preto para o interior do Onix Plus Midnight. Os bancos, por exemplo, tem o couro Jet Black exclusivos da versão. O volante tem a base preta e a gravatinha também na mesma cor. Além de todo o diferencial estético, a versão Midnight do Onix Plus traz um bom pacote de equipamentos de itens de série, como o multimídia MyLink com tela de 8 polegadas e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Traz também sistema de áudio com seis alto-falantes, acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré e computador de bordo, entre outros equipamentos de conforto. o conjunto mecânico é formado pelo já conhecido motor 1.0 turbo e o câmbio automático de seis velocidades. E aí E aí E aí E aí